Aproveito essa outra oportunidade para dizer que nós estamos falando de dois cursos que são cursos tecnólogos. E é importante dizer que eles são reconhecidos, tanto de gestão pública como de gestão do terceiro setor, são reconhecidos como ensino superior. Então, nesse primeiro momento, isso. E aí, de gestão do terceiro setor, eu falo também com muito prazer, porque eu tenho mais de 15 anos de vivência dentro do terceiro setor e tive o prazer de ser convidada pela Unicesumar para coordenar esse curso que é o único no país. Inclusive, é o único e é a distância. Então, dá a oportunidade para que vários estados acessem várias pessoas de várias cidades que já atuam no terceiro setor ou que também tenham o desejo de atuar nessa área venha para poder se qualificar. O terceiro setor, muitas pessoas me perguntam o que é esse terceiro setor. São as organizações que não são Estado, mas que também não são da iniciativa privada, não visam lucro. Então, é um misto de organizações que têm interesse público, mas que não visam lucro. E aí vem para poder interagir dentro das comunidades e atender, muitas vezes, necessidades que existem. Um exemplo, as instituições que atuam na área da assistência social. As Santas Casas, que atuam na área da saúde, por exemplo, é um grande exemplo. Os sindicatos são modelos de terceiro setor. E várias outras associações são sempre qualificadas como associações ou fundações e que contam com a interação da própria comunidade para poder acontecer. É um campo profissional novo. Nós costumamos dizer que na década de 2000 é que houve esse desabrochar do terceiro setor enquanto área profissional. Mas, hoje, no Brasil, para você ter uma ideia, nós temos mais de 440 mil organizações do terceiro setor. Esses são dados do IPEC, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E esse terceiro setor já emprega mais de 2 milhões e 200 mil profissionais. Isso a gente não conta o número de voluntários que tem envolvido também com o terceiro setor. É uma área nova e é uma área desafiadora. Por quê? Porque o terceiro setor, primeiro, briga pela sua própria existência. Que a gente fala da dificuldade de captação de recursos, dos modelos de gestão que ainda não estão muito claros para esse espaço. E aí entra o curso de gestão do terceiro setor. E eu digo mesmo com muito prazer que a gente tem a oportunidade de inaugurar um momento novo de gestão para o terceiro setor, que é, você deixa de falar apenas a partir de cursos livres, oferecendo, então, soluções para o terceiro setor, e você traz para a academia a responsabilidade de tratar o terceiro setor como uma área de gestão nova. E aí a Unicef do Mar olhou para essa necessidade do curso, mas olhou com carinho porque está relacionado com o cumprimento da própria missão da instituição, que é ofertar um ensino de qualidade, mas é de gerar impacto nas comunidades também. E aí, fazendo isso a partir de quem? A partir do cidadão que se forma dentro da academia. Então, oferecer um curso que venha realmente para o enfrentamento dessas oportunidades que a gente tem de participação, porque o terceiro setor são espaços constituídos como espaço de participação social, é muito bom, é muito importante. E aí, vamos lá.